E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está mudando o nome de um arquivo lá dentro do aplicativo A apresentação do Google de Slides Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para você estar contribuindo com a família JTecFone Bom, vou estar vindo até o aplicativo aqui no meu dispositivo Logo em seguida vou aqui já até alguns arquivos E o que eu vou estar fazendo para estar mudando o nome desses arquivos aqui dentro do aplicativo Vou apertar nos três pontinhos Venho até renomear Em seguida apago o nome que já tem E coloco aqui o novo nome Canal do Youtube Aperto renomear E a partir desse momento já vai ter modificado aqui o nome daquele determinado arquivo dentro do meu aplicativo Então é uma configuração bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTecFone E até a próxima família JTecFone 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 Obrigado.